Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Banco BS2. Esse banco que oferecia conta digital e cartão de crédito zero anuidade, além de conta internacional, está mudando seu público-alvo. O Banco BS2 vai encerrar todas as contas e cartões de crédito de pessoa física para focar em contas PJ. Se possui conta nesse banco e não sabe o que fazer, tire suas principais dúvidas sobre esse assunto nesse vídeo e saiba como proceder. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, desde o início de 2022, os clientes de pessoa física do BS2 receberam comunicação de que suas contas e cartões de crédito serão descontinuados. A informação ainda direciona os clientes para o Banco Next, dizendo que a instituição atenderá plenamente suas necessidades. Mas, se essa transferência é obrigatória, ela será realizada de forma automática ou a abertura da conta Nex será por conta do cliente. Para tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto, confira o material que nossa equipe preparou para você. Primeiramente, vem a pergunta por que o BS2 vai encerrar as contas e cartões de crédito dos clientes de pessoa física? Então, a partir de agora, o BS2 quer se posicionar como referência da instituição financeira no segmento de pequenas e médias empresas. Isso porque o mercado de bancos digitais voltados para a pessoa física já é bastante competitivo. Outra pergunta, o BS2 vai encerrar a conta de todos os clientes? Sim, o BS2 vai encerrar a conta de todos os clientes de pessoa física para focar no mercado de pessoa jurídica. Ele ainda manterá sua oferta de investimentos para a pessoa física através da BS2-DTVM, assim como de conta internacional. Mas, quando vai acontecer o encerramento das contas BS2? Então, a transferência dos clientes de pessoa física será feita em lotes. Parte deles já receberam aviso referente a isso. Tenho saldo na conta BS2, o que devo fazer? Então, cada cliente de pessoa física terá uma data limite para realizar o resgaste do seu saldo. O BS2 enviará as informações relativas a isso por e-mail e pode variar conforme a data do envio. No entanto, se você é cliente de BS2 neste tipo de conta, já pode se adiantar e realizar a retirada completa do dinheiro da conta. O cartão de crédito BS2 também vai ser encerrado? Como ficam as compras parceladas? Então, o cartão de crédito BS2 para clientes pessoa física será desabilitado para novas compras. Aqueles que tiverem compras parceladas continuarão recebendo a fatura por e-mail ou carta até a quitação total do valor de acordo com a legislação, sem poder fazer novas compras com ele. Nesse caso, se o cartão de crédito BS2 era seu cartão principal, já vale buscar outras alternativas no mercado que ofereçam serviços sem cobrança de anuidade, como era o caso. Minha conta BS2 vai ser transferida para o Next? A transferência é obrigatória? Então, gente, olha só. A transferência da conta BS2 para o Next, Banco Digital do Bradesco, não é obrigatória. Quem optar por isso poderá ter uma bonificação em dinheiro e passará a ter acesso a todos os benefícios do Next. Vou ter as mesmas condições de serviço da conta BS2 no Next? O Next diz que todos os produtos serão mantidos, além da inclusão de benefícios adicionais. O Next é uma plataforma digital e conta com descontos e cashbacks por meio do seu Marketplace e o Next Shop, assinaturas de streaming de vídeo e parcerias com empresas de transporte, delivery e outros setores, entre outros diferenciais. Ganharia um bônus ao migrar a conta BS2 para o Next? Sim, o Next está oferecendo R$ 20 aos clientes e pessoas físicas do BS2 que migrarem para o banco. Para participar da campanha, é preciso abrir uma conta no Next e fazer uma transferência de no mínimo R$ 20. Para participar, você deve fazer o seguinte. Primeiro, entre no aplicativo BS2 e toque no banner, conheça a parceria BS2 e Next. Segundo, abra uma conta no Next. Terceiro, com sua conta Next aprovada, faça uma transferência de no mínimo R$ 20 até 30 de junho. E pronto, aguarde o crédito de R$ 20 em até 10 dias úteis. Muito bom, né gente? Então, se você assistiu até aqui e já tirou suas principais dúvidas quanto à conta BS2 encerrada, mas se ainda tiver alguma questão, procure os canais de atendimento do banco ou compartilhe em nossos comentários. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Pensem por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.